No próximo domingo ocorre em Caxias do Sul a caminhada pelo fim da violência contra as mulheres que está prevista para iniciar às 9 horas no Largo da Prefeitura Parque dos Macaquinhos. A atividade contempla a programação dos 16 dias pela eliminação da violência contra as mulheres e segue até o dia 16 de dezembro. A Coordenadoria da Mulher, ligada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, programou diversas atividades para dar importância e destaque ao movimento de conscientização da erradicação da violência contra a mulher. A líder do grupo de mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul, Célis Friço, destaca mais detalhes sobre o grupo que é muito presente na sociedade em prol da segurança das mulheres. Ela ressalta que o movimento tem forte essência a nível mundial e também fala sobre as bandeiras defendidas pela associação. Então, o Grupo Mulheres do Brasil é uma associação, um grupo suprapartidário. Ele existe no Brasil e no mundo. Nós somos mais de 110 mil mulheres conectadas por causas sociais e que trabalham de forma dedicada ao protagonismo feminino. Então, uma das nossas grandes bandeiras, sim, é o enfrentamento da violência contra a mulher. Porque a gente sempre fala, né? A mulher, ela é as mulheres, né? São 50% da população brasileira e são mães dos outros 50%. Então, a violência doméstica, ela adoece a família, ela adoece a sociedade como um todo e ela nos impacta diretamente. Existe um dado da ONU, que ele é muito marcante, que nos fala que no mundo, a cada 10 mulheres, três, já sofreram ou vão sofrer ao longo da vida algum tipo de violência física ou sexual. E para ser mais específica, aqui no Brasil, a cada ano nós temos, em média, 1.300 feminicídios. Essa caminhada, ela é uma iniciativa puxada pelo Grupo Mulheres do Brasil em nível nacional. Ela vai acontecer em mais de 30 cidades de forma simultânea. E ela tem como grande objetivo trazer essa discussão, fazer um grande chamado de atenção para a sociedade em relação à problemática que é a violência contra mulheres e meninas, que acontece, que tem números alarmantes a cada ano. E a gente se preocupa e quer que a sociedade venha junto com a gente, que possa estar atenta e possa trabalhar ainda mais para que a gente reduza esses números. A caminhada pelo fim da violência contra as mulheres é aberta ao público em geral. Para conferir a programação completa, acesse leov.com.br. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com repórter Alice Correa.